Vamos começar a falar um pouquinho sobre funções, né? E o primeiro tipo de função que a gente vai trabalhar são os polinômios, né? Ou funções polinomiais. No geral, o pessoal acaba fazendo uma diferença nisso. Aqui a gente vai tratar tudo com a mesma coisa. Então, o que é uma função, um polinômio, certo? Vai ser uma função que vai estar definida nos reais todos e vai chegar em valores reais também. Só que ela tem uma carinha bonitinha, assim. Você vai ter que existem um a₀ até aₙ, todos reais. Então, cada um desses aqui são reais. O que a gente vai chamar aqui são os coeficientes do polinômio. De forma que o P calculado no x, ele é simplesmente a₀ mais a₁ vezes x, mais a₂ vezes x² mais, até o último aqui, aₙxn, certo? Aqui, na verdade, se você quiser, você pode pôr um x elevado a zero invisível e aqui você pode pôr um 1 invisível, aqui que daí fica bonitinho, né? Todos os termos é sempre o a índice é alguma coisa vezes x elevado ao índice, certo? Tem que ficar assim, bonitinho. Então, por exemplo, exemplos que vocês têm, que vocês conhecem, que isso não é novidade para ninguém, é, por exemplo, o polinômio P de x igual a 3 mais 2x mais 4x⁵. Por exemplo, isso aqui é um polinômio, tá bom? Se esse cara aqui, o último que apareceu, o de maior índice, e esse aqui for diferente de zero, a gente fala que esse aqui é o grau do polinômio, tá bom? Então, só para dar mais uns exemplos aqui, você pode pegar o polinômio x, que é igual a 3. Para todos os pontos, ele é igual a 3. Repara que então não aparece nenhum desses caras, todas essas caras são zero, por exemplo, ou não, simplesmente não aparece. Ele tem grau zero, que só apareceu esse aqui, tá? Que é diferente de zero. E você tem esse cara que é o polinômio nulo, que ele é identicamente igual a zero, né? Nem esse termo apareceu, tudo bem? Bom, é isso aí. Então, aqui a gente tem esses... Isso aqui para a gente é a definição de polinômio, que é o primeiro resultado que a gente pode mostrar sobre polinômio. Resultado assim, que você sabe, qualquer um sabe, mas assim, como é que a gente fala esse negócio? Eu quero dizer o seguinte, eu quero... Vamos só... é mais para introduzir um jargão aqui, que é falar que os polinômios são fechados para soma. O que isso quer dizer? Que se eu somar dois polinômios, continua sendo um polinômio. Na verdade, o produto também. Então, se você fizer produto de polinômios, continua sendo um polinômio. Dividir já não é verdade, tá bom? Então, vamos colocar aqui, ó, uns polinômios. Vamos colocar bem na linguagem que o pessoal fala. Então, os polinômios são fechados para soma e produto. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que se você somar dois polinômios, isso dá um polinômio. Se você multiplicar dois polinômios, isso dá um polinômio. Vamos fazer a soma, só para você ver como é que se escreve esse tipo de coisa. Eu sei que você sabe esse negócio, mas assim, vamos ver como é que você escreveria uma demonstração desse tipo. Então, eu quero pegar P e Q polinômios. Certo? Fixei dois polinômios. Se eles são polinômios, quer dizer que eles têm os coeficientes, certo? Existem os coeficientes. Então, vamos pegar os coeficientes. Sejam A0 até o A e N. Isso aqui vão ser os coeficientes do P. Aí, eu vou pegar aqui BN, não, B0, desculpa, até BM. Vão ser os coeficientes do Q, tá bom? Então, de forma que... Aqui, eu já vou usar uma notação para ficar mais curta, facilitar a minha vida, né? Vou pôr notação de somatória. Então, vai sair de I igual a 0 até N, que é esse aqui, A, I, X, I. Certo? Isso aqui, isso aqui nada mais é que escrever daquele jeito que a gente estava fazendo lá. É o A0 mais A1, X1, e por aí vai. E eu quero que o QX seja somatória de I igual a 0 até M. Aí, aqui, a gente tem BI, XI. Certo? Então, a gente tem esses dois polinômios aqui. Escrevi um na forma bonitinha e escrevi o outro na forma bonitinha. O que a gente faz agora? Eu vou fazer com que... Aqui, a gente falou que eles podem ir nos índices. Um vai até N e o outro vai até M. Vamos fazer o seguinte. Eu vou completar... Só para ficar fácil de escrever, eu vou completar o seguinte. Vamos supor que o N era menor que o M. Se o N for menor que o M, eu vou completar o AN mais 1, o AN mais 2, o AN mais 3, essas coisas, com zeros. Porque eu posso. Vai continuar sendo polinômio e vai continuar dando valendo a mesma coisa. Então, por exemplo, se eu supor que aqui parava no 3, então é A0, A1, A2, A3, e aqui é até o 5, e até o B5, então eu crio o A4 e o A5 como sendo zeros. Porque daí eu posso, então, supor que aqui em cima os dois são iguais. É um sem perda de generalidade, que o pessoal chama aqui. Então, aqui pode trocar assim, certo? Fazendo com que os últimos sejam zeros, se precisar. Tá bom? Então, cuidado com isso aqui, que não sempre você vai poder pegar isso com o mesmo grau, mas aqui eu não estou falando que eles têm o mesmo grau, porque os últimos podem ser zeros. Tá bom? Porque daí na hora que eu faço isso, o que acontece? O que é Px mais... Não consigo escrever. Qx. Isso aqui vai ser a somatória do I igual a zero, M Aixi mais a segunda somatória, que é I igual a zero, M, Bi, Xi. Só que você rearranja esse troço, né? Tipo, soma é tudo comutativo, e depois você... Tipo, se abrir essa soma e depois juntar, pôr em evidência os terminhos, você vai perceber que esse negócio... você vai escrever sem somatória, que eu sei que só tem gente que tem dificuldade para entender como está com somatória, vê se você consegue reescrever eles assim, ó, vou somar o primeiro termo de um com o primeiro termo do outro, e aqui tem um x elevado a zero invisível, eu não vou colocar. Aí depois tem o A1 mais B1, x elevado a 1, eu não vou colocar também. Vamos fazer mais um terminho aqui em cima, A2, B2, x2, mais um monte de gente, até o último, que é o AM, mais BM, x elevado a M, certo? M. Aí isso aqui ficou na forma de polinômio, certo? O primeiro coeficiente é isso, o coeficiente aqui ficou um coeficiente meio feinho, mas ninguém falou que o coeficiente tinha que ser bonitinho, tá? Então, aqui a gente mostrou que quando você soma dois polinômios, o resultado é um polinômio. Tudo bem? Se você for fazer, você pode fazer o produto. O produto vai ficar horrível, porque aí você tem que fazer toda aquela distributiva, vai sair um monte de gente, mas dá para fazer também, tá bom? Então só fica aí, seria um exercício, mas não é um exercício que eu pediria para você fazer, porque é muito chato, mas assim, acredita, certo? Tipo, funciona que no produto dá para fazer, tá bom? Então isso aí, o primeiro comentário sobre polinômio. Eu vou usar um truquezinho que é para resolver os próximos, que ele vai facilitar um pouco a minha vida, que é o seguinte, qual que é o meu truque? Eu vou escrever o seguinte, fixe um alfa, fixe alfa pertencente aos reais, tá bom? Aí, não interessa quem é o seu x que você pega, você vai ter que x menos alfa, vezes, x elevado a n menos 1, mais x elevado a n menos 2, vezes alfa, mais, aí aqui você faz o penúltimo termo, sendo x elevado a alfa n menos 2, e o último é alfa n menos 1. Pensa assim, aqui você começou com o alfa elevado a zero, que está invisível, aí aqui apareceu o alfa elevado a 1, aí vai aumentando, 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 até chegar no alfa n menos 2, e o último é o alfa n menos 1. O x ao contrário, ele começou com n menos 1, aí ele diminuiu para n menos 2, e ele foi chegando aqui, que aqui é o elevado a 1, até que ele chegou aqui no elevado a zero, tudo bem? Então, eu tenho esse carinha aqui, vezes tudo isso. Isso tudo é igual a, é, x elevado a, opa, x elevado a n, menos alfa elevado a n, tá? É uma conta, se você distribuir esse troço, se fizer e não estiver cansado, você chega nisso aqui, tudo bem? Então, você consegue fazer isso aqui, você tem para qualquer x que você pega, e um n pertencente aos naturais, maior que zero. Tá bom? Isso aqui funciona. Maior que 1 vai, vamos colocar melhor. Ok. Então, esse truque funciona, eu não vou fazer aqui, é só fazer uma conta, pode tentar fazer depois. O que a gente vai usar de fato, sobre esse truque, é um lema. que na verdade sai imediatamente do truquezinho, que é o seguinte, seja alfa pertencente aos reais. Tá bom? Então, então existe que polinômio, tal que x elevado a n menos alfa elevado a n, é igual a x menos alfa, opa, x menos alfa, vezes q elevado, q vezes x. Tá? Então, aqui aparece esse polinômio. Repara que, esse lema sai imediatamente do que eu fiz antes, porque isso aqui que tá desse lado, é esse cara que tá aqui, né? E aí ele tá falando simplesmente que é x menos alfa, vezes um polinômio. E tá aqui o polinômio. O polinômio é esse. É que eu só não vou ter que ficar escrevendo esse cara de novo, mas, por exemplo, esse cara funciona. E mais que isso, o que a gente tem aqui embaixo, é que o grau do q é menor que n. com grau de q menor que n. Vê se vocês concordam. Olha, o grau dele é esse cara aqui, os outros fazem tudo diminuindo. Então, o grau dele é n menos 1, portanto, menor que n. Tá bom? É esse o resultado que a gente vai usar daqui a pouco. Como que você mostra ele? Só abrir aquela conta que a gente fez lá em cima. Tudo bem? Fazendo isso, quer ver os resultados? Esse tipo aqui vai dar uns resultados meio interessantes pra gente. Vai ter um resultado aqui primeiro que é bem esquisito, parece que não serve pra muita coisa, mas aí a gente vai tirar um monte de coisa que você já sabe de uma maneira bem formalzinha, bonitinha. Quer ver? Pega p, o polinômio, de grau maior que 1. Tá? Então, fixa ele e pega um grau maior que 1. Eu vou fixar o alfa também, o alfa pertencente aos reais. Então, existe um polinômio Q, então, um outro polinômio, que na hora que você faz a conta Px menos Qx, opa, desculpa, não é Px menos Qx, é Px menos P alfa. Então, cuidado, aqui a gente está falando, é o P calculado em qualquer X, é menos P calculado nesse alfa. P calculado nesse alfa que você fixou, é um número real. Tá bom? Então, assim, Px calculado nessa constante aqui, Px, desculpa, menos essa constante aqui, isso aqui dá igual a x menos essa constante, vezes Qx. Então, meio que assim, o seu polinômio, ele é dessa forma, bonitinha, a menos de uma constante que você coloca aqui. Se você quiser passar esse negócio para cá, pode jogar para lá, então é só somar esse negócio. Tudo bem? E, além disso, grau de Q é menor que o de P. Grau de Q é menor que o de P. Tudo bem? Então, assim, só reescrevendo ele, você consegue passar ele para o outro lado. Quer ver como é que a gente faz esse negócio? Se você quiser, você começa a fazer o seguinte, eu vou escrever, vou pegar quem são os coeficientes do P. Então, vou pegar A0 até o AN, de forma que Px é igual a A0 mais A1x mais A N X N Certo? Aí, quando eu faço, vou fazer essa conta usando isso. Então, a gente vai ter o quê? Eu vou ter que P de X menos P de alfa, então aqui é só conta, hein, pessoal? Vou fazer esse cara menos essa mesma coisa calculada em alfa. Só que eu já vou botar as coisas em evidência, só para não ficar tão comprido. Então, o que é o primeiro termo? O primeiro termo vai ficar A0 menos A0. Zero. Então, já até matei o primeiro termo. O segundo termo vai ficar A1, só que ele aparece duas vezes, né? Ele aparece o A1 vezes X e depois ele vai aparecer o menos A1 vezes alfa. Então, já vou colocar em evidência, só para ficar mais fácil minha vida. Tá bom? Vou desenhar o segundo aqui, vai ficar A2, ele vai aparecer multiplicando o X quadrado e depois ele vai aparecer com o menos na frente, multiplicando o alfa quadrado. Certo? Até o último termo, que é ANXN menos alfa N. Certo? Sem maiores dúvidas aqui. Ok? Só que agora, olha que legal, se você olhar esse termo, esse termo, esse termo, todos eles têm essa cara aqui, ó. Então, todos eles, a gente consegue, olha, para o cara, lá embaixo vai aparecer um X quadrado menos alfa quadrado e eu vou achar um Q quadrado para ele. Certo? Porque isso aqui está falando que sempre que você arrumar um cara desse jeito, você consegue construir um Q de alguma forma. Aí você fala, como? Aí você vai lá em cima e pega esse truque, mas não vai ficar escrevendo tudo isso aqui, senão a sua conta vai ficar enorme. Para aqui. Tudo bem? Então, eu vou trocar o X quadrado menos alfa quadrado por um Q2, fazendo essa continha aqui. O X quadrado, o X ao cubo menos alfa cubo, vou trocar pelo Q3. Certo? Então, vamos lá. Então, pelo truque, ou pela proposição anterior feita várias vezes, a gente vai conseguir reescrever esse negócio assim, A1. Esse primeiro não tem que fazer nada porque o Q é 1, né? Então, aqui já está na forma bonitinha. Mas esse outro vai ficar A2, X menos alfa, e aqui é um Q2 que eu não sei quem é. Tudo bem? Eu sei até se eu for lá em cima, mas é uma conta que eu não quero saber, na verdade. Eu sei, mas eu não queria. Até o último, que vai ser AN, X menos alfa, QN, X. Então, eu peguei o polinômio 2, o polinômio 3, o polinômio 4, até o N, né? E o primeiro, só que eu sei que é 1. Tá bom? Fiz isso aqui. Só que agora, olha, a gente pode botar em evidência todos esses carinhas aqui, né? Esse X menos alfa, bota o X menos alfa em evidência, que eu vou colocar assim, X menos alfa. E aí, quem sobrou lá dentro? Sobrou A1 mais A2 Q2 X mais AN QN X. Tá certo? Agora, para um pouco e vamos ver o que a gente está fazendo. Certo? O que eu queria mostrar? Eu queria mostrar que PX menos P alfa era X menos alfa vezes um polinômio Q, onde o grado Q era menor que P. Tá bom? O que eu consegui? Eu fiz PX menos P alfa, fiz um monte de conta e cheguei à conclusão que era X menos alfa, que eu não venia, vezes esse trambolho. O que eu queria que esse trambolho fosse? Um polinômio de grau menor que N, né? QN é o meu grau do meu polinômio P. Bom, vamos ver. Qual que é o grau desse Q2? O grau do Q2 é menor que N, porque foi assim que a gente tomou ele. Certo? Na verdade, ele é menor que o quadrado aqui. Até esse aqui que é menor que N. O QN também tem grau menor que N. Então, todos os polinômios que apareceram aqui têm grau menor que N. É um exercício fácil que constante vezes um polinômio o grau só pode no máximo descer. Certo? De repente, você zera ele. Então, esses polinômios aqui todos têm grau menor que N e na hora que eu sono polinômios todos que têm grau menor que N o resultado é um polinômio de grau menor que N. A gente já sabe que é um polinômio só falta verificar que o grau é menor que N mas isso é um exercício que você consegue ver que o grau de fato diminui. Então, a gente conseguiu provar o que a gente queria só abrindo aqui fazendo as contas. Tudo bem? Beleza. Vamos tentar agora usar esse resultado para alguma coisa. Bom, antes de a gente continuar só para facilitar aqui a nossa vida, se você pegar um alfa e calcular que P no alfa dá zero a gente fala que alfa é raiz de P. Esse é o termo que dá que você já conhece e tudo bem. Um teorema que a gente consegue tirar desse último resultado é que se... Então, vamos colocar assim o teorema é um resultado que você já ouviu falar não sei se você já tinha visto a demonstração dele alguma vez então se você pegar um P um polinômio e alfa pertencente aos raiz raiz de P ou vamos falar assim P, polinômio e alfa vamos falar assim alfa é raiz de P sem somente C Então, tem dois lados aqui P de X é igual a X menos alfa vezes Q de X e o QX é um polinômio que tem grau menor que P tá bom? Então, Q com grau menor que P Tudo bem? Sim, o Q é um polinômio não nulo, na verdade porque senão não dá pra diminuir o grau dele O que aconteceu aqui? Vamos ver tá falando que é sem somente C Acho que o lado é fácil se o P for desse jeito aí o alfa é raiz dele porque na hora que você calcular você vai calcular P é alfa isso vai dar alfa menos alfa vezes Q de alfa eu não faço a menor ideia de quanto é Q é de alfa mas isso aqui é zero então se trouxe é zero então portanto o alfa é raiz do P então se der pra escrever assim saiu certo? esse é o lado bobinho vamos tentar ver se o outro lado sai com um pouco mais de noção o outro lado o que eu tô afirmando? tô afirmando que se for raiz eu tenho que conseguir fazer isso tá bom? então vamos supor que é raiz então tô supondo que é raiz e agora eu quero tentar escrever esse negócio é... a gente sabe que Px menos P de alfa isso aqui é igual a x menos alfa vezes Q de x pra algum polinômio que é de grau menor que alfa menor que o grau do P certo? isso aqui eu tô fazendo já pro caso que o polinômio tem grau maior que 1 tá bom? o outro caso é mais fácil tudo bem? só que agora olha o que que você escreveu aqui né? tipo isso aqui você a gente acabou de provar isso se você voltar lá é a proposição que tá escrito aqui em cima ó P de x menos P alfa é x menos alfa vezes um Q de x pra algum Q de x simplesmente fiz isso só que agora eu tô supondo que o alfa é raiz do polinômio então esse termo é zero então simplesmente você tem que P de x é igual a x menos alfa vezes Q de x que era o que você queria mostrar então não precisou fazer nada tá certo? tava só disfarçado todo esse tempo tá bom? esse resultado ele dá um resultado que provavelmente também você já conhece que é o seguinte que é então o teorema se P tem grau N maior ou igual a 1 então P tem no máximo N raiz tudo bem? como é que você faz esse negócio? esse aqui é um típico que assim depois que a gente vai fazer indução mais pra frente aí a gente volta nesse aqui porque com indução isso aqui fica bem mais fácil de explicar mas como a gente não tem indução por enquanto vamos fazer sem indução se você já sabe indução tenta fazer isso aqui por indução mas se não vamos tentar aqui fazer do jeito que a gente sabe tá bom? então é um argumento meio chatinho aqui que a gente vai fazer ó se você tem que você pega uma raiz do P certo? se você começou com uma raiz do P você vai escrever que o P de x ele é igual a x menos alfa vezes esse Q de x tudo bem? onde o grau do Q é menor que o do P tá bom? bom, mas agora o que que acontece? as raízes do P ou são raízes que estão aqui que é o próprio alfa ou é uma raiz que está aqui tem que ser alguém que zere isso aqui né? porque se isso aqui deu zero essa parte tem que dar zero ou essa parte tem que dar zero então se o P tiver mais alguma raiz é uma raiz de Q só que eu aplico o mesmo resultado pro Q tipo, vamos pensar que agora beta seria uma raiz do Q então você teria aqui que é x menos alfa x menos beta que eu tirei a raiz do Q digamos assim e aqui vai aparecer um R x que tem grau menor que Q que por sua vez tem grau menor que P tudo bem? vamos supor que você conseguiu achar mais alguma raiz você vai ter que aqui vai ter que ser x menos alfa aqui vai aparecer x menos beta vamos chamar ela de x de gama essa raiz do R que vai ser uma raiz do P também sem somente ser você vai ter x menos gama essa raiz e aqui vai aparecer um outro polinômio Sx só que repara que esse polinômio tem que ter grau menor que esse que vai ter que ter grau menor que esse que vai ter que ter grau menor que esse percebe que cada vez que eu estou achando uma raiz eu estou tirando pelo menos um do grau do meu polinômio quantas vezes eu posso fazer isso? no máximo N, certo? na primeira eu faço E vai ficar N menos 1 depois N menos 2 não tem grau negativo então aqui eu não vou poder continuar esse processo mais do que N vezes então esse aqui tem no máximo N raízes certo? esse é o que é o argumento a gente faz isso aqui melhorzinho depois que a gente tiver a indução mas vamos fechar aqui com um coroal que é o seguinte é um coroal que parece meio óbvio mas a gente tira ele meio fácil daqui e vira e mexe ele tem alguns resultados interessantes a gente tem umas consequências interessantes a partir desse negócio o único polinômio com infinitas raízes é o identificamente nulo o que eu quero dizer? pega o polinômio P de x igual a zero sempre certo? esse que tem infinitas raízes porque o 1 é raiz dele o 2 é raiz dele o pi é raiz dele todo mundo é raiz dele tá certo? e eu quero afirmar pra vocês que o único que tem infinitas raízes é esse aí por quê? porque se o seu polinômio tiver mais de uma raiz certo? se ele não for o polinômio número o polinômio nulo e tem alguma raiz o grau dele é pelo menos N é um N natural certo? bom, mas se ele é um N natural a gente já sabe que ele tem no máximo N raízes certo? então se ele tem infinitas raízes não tem como ele ter ele ser se ele tem infinitas raízes ele vai ter que ser o polinômio de o polinômio do identificamento nulo tá certo? uma consequência desse anterior aí porque a gente já sabe que qualquer coisa que tem grau N positivo tem no máximo N raízes que é o que a gente acabou de fazer tá certo? então é isso aí por enquanto tá certo? Obrigado.